Música Superior Tribunal de Justiça entende que Companhia de Energia terá de pagar taxa de ocupação de imóvel para a União A segunda turma do STJ por unanimidade manteve acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que julgou o improcedente pedido da Companhia Energética de Pernambuco para que a União se abstivesse de cobrar da empresa taxa de ocupação de terreno de marinha onde está instalada uma subestação de energia elétrica No recurso especial, a companhia alegou ser concessionária de serviço público federal e que o imóvel era utilizado estritamente para concessão do serviço de fornecimento de energia elétrica o que garantia o direito de cessão gratuita O colegiado negou provimento ao recurso especial e a relatora ministra Assuzete Magalhães pontuou que ainda que a empresa seja concessionária de serviço público federal ela passou a ser integralmente privada e a executar as atividades com finalidades lucrativas razão pela qual, de acordo com a legislação, a cessão de uso do imóvel em questão deve ser onerosa